Fala galera, fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar mostrando o saque que eu fiz de 100 mil reais da Cotex, se ela pagou ou não, que essa é a dúvida de todo mundo, como eu fiz uma alavancagem de 10 mil para 100 mil reais, muitas pessoas ficaram falando, ah, é conta fake, é isso, é aquilo, não é real, ou a Cotex não vai pagar, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, eu fiz o saque, eu fiz o pedido de saque por Bitcoin e agora eu vou mostrar para vocês aqui na minha carteira de Bitcoin se ela pagou ou não. Já peço para você deixar o like aí, já deixa um comentário bacana também, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que você queira que eu responda, deixa aí nos comentários, se você quiser que eu faça algum vídeo, isso vai ajudar bastante. Se você é a primeira vez aqui no canal, já se inscreve, a gente faz live todos os dias aqui e as nossas lives são muito assertivas, inclusive essa alavancagem que eu fiz de 10 mil para 100 mil reais, boa parte dela eu fiz em live, operando junto com a galera aqui no YouTube, tá gente? E também o que me ajudou muito foi as taxas do robô, esse robô a gente desenvolveu há mais ou menos 3 anos atrás e ele foi feito em cima do meu operacional, então ele é muito assertivo, ele dá muito resultado, ele é um robô de taxas, não é robô automático, não é nada de mágica que você vê por aí, não. Ele te dá as melhores taxas e ele te avisa quando chegar numa taxa, numa região, se vai ser call ou put. Então quem quiser ganhar esse robô, o melhor, o melhor de tudo é que ele tá de graça, galera, de graça. Então rapaziada, aproveita aí, chama no meu suporte, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, chama lá a Cris, que ela trabalha comigo no suporte e pergunta pra ela como que faz pra ganhar um robô e o meu curso gratuitamente, tá? Tem como você ganhar de graça, então é só chamar aí, já adianto pra você que você simplesmente tem que fazer um cadastro na Cotex através do link que tá aqui na descrição do vídeo também, beleza? Mas já chama lá se você tiver alguma dúvida, se você, ah Lucas, já tenho conta, coisa do tipo, chama lá a Cris no suporte que ela vai te dar orientação e ela te ajuda, beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu abrir primeiramente, deixa eu abrir aqui a Cotex, aqui ó. Dentro da Cotex eu fiquei com mil e poucos reais, aí eu dei uma alavancadinha aqui já, tava com 1.100, 1.200, uma coisa assim, 1.300, aí já tô com 1.800, já dei uma operadinha aqui hoje, dei uma alavancadinha, tá? Bom, primeiro deixa eu mostrar pra vocês, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tô dentro da Cotex e deixa eu abrir pra você aqui então, vamos abrir aqui o meu perfil, tá? Vou colocar aqui nas transações e aqui vai mostrar pra você, tá? Como você tá vendo aqui o número da ordem, né? A data que eu fiz o saque foi dia 26 do 10, ou seja, ontem, às 18h55, foi que eu fiz o pedido, tá? E tá escrito aqui que foi bem sucedido, ou seja, já fizeram o pagamento, tinha transação pagamento e eu pedi em Bitcoin, tá? Aqui, ó, 100 mil reais, né? Menos 100 que saiu da conta. Então, tá aqui dizendo que foi bem sucedido, que foi pago. Agora eu vou mostrar pra vocês se será mesmo que entrou na conta, vamos lá. Aqui, eu estou agora dentro da minha carteira, tá? Como você pode ver aí, eu tenho um saldo de 207 mil aqui dentro. E em Bitcoin, eu tenho aqui, ó, um Bitcoin 1.7, né? Eu tenho aqui disponível, então, 186 mil em Bitcoin e tem aqui em reais 21 mil, tá? 21 mil nos quebrado. Mas o que a gente quer saber é se a Cotex pagou, como que foi. Então, deixa eu vir aqui, ó, em histórico da carteira, deixa eu vir em histórico da carteira e mostrar pra vocês aqui, ó, ao vivo, tá, gente? Vocês estão acompanhando ao vivo aí. Aqui foi uma outra transação que eu fiz, então, essa daqui não, não, vocês não precisam contar, tá? Ah, isso foi uma outra transação. Mas aqui, ó, tá aqui. Isso aqui é o que interessa, ó. Dia 27 do 10 às 5h42 da manhã. A Cotex pagou, galera. Tá aqui, ó. 5h42 da manhã de hoje. Foi um depósito, né? Foi depósito. Tá aqui Bitcoin e tá aqui o número, ó. Tá aqui a quantidade de Bitcoin. Se eu pegar aqui, ó, 0.87. Deixa eu compartilhar pra vocês aqui o site da conversão. Se a gente colocar aqui, fica 87, 0.878332, que é o mesmo valor que ela fez o depósito, dá 94.633. Por quê? Porque agora, gente, o Bitcoin, ele tá nesse exato momento, tá 107 mil reais, tá? Ele tá 107 mil reais. Quando a Cotex fez o depósito pra mim, e aí eu posso mostrar pra vocês aqui o horário. O horário que ela fez o depósito pra mim, como vocês viram ali, foi 5h da manhã. 5h e alguma coisa, correto? E aqui você vai ver, ó, que agora ele tá 108 mil, ó, 108 mil, subiu um pouquinho. Que às 5h da manhã, se a gente colocar aqui, ó, 5h, 5h45, tá aqui, ó. Ele tava no preço aqui de 20 mil dólares, mais ou menos, tá? 20 mil, 700, 20 mil, alguma coisa, que foi o horário que eles fizeram o depósito. Agora, o Bitcoin, ele tá em 23 e tá em 20.268. Então, ele tava 20.600 e pouco, e agora ele tá 20.200. Então, teve uma perda, né, de alguns valores aí. Mas não é problema nenhum, porque daqui a pouco ele sobe, a gente vende de novo e tá tudo certo. Beleza? Então, tá aí, mostrei pra vocês que realmente a Cotex pagou, tá? Tudo certo, a gente fez essa alavancagem, foi linda demais. Agradeço a todo mundo que acompanhou, inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, que eu posto lá todos os dias também, e lá nos meus destaques, a gente tem a evolução. Aqui no meu canal também tem vários vídeos da evolução da banca de 10 para 100 mil. Segue lá também, que eu faço vários desafios do Pix, vários sorteios. Gratidão a todo mundo, tá, gente? Obrigado. Deixo muito like aí nesse vídeo, deixo um comentário. E a minha dúvida agora, que eu tenho, é o seguinte, ó. Inclusive, eu peço pra que vocês já respondam aqui nos comentários. Eu coloco novamente os 100 mil e continuo alavancando, chegar aí a 500, 1 milhão de repente? Ou eu coloco um valor menor e começo tudo de novo? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, votem aí. E o que a maioria de vocês decidir, eu vou estar fazendo. Beleza, galera? Então, agradeço demais aí a quem acompanhou, quem tá sempre acompanhando. Teve também, eu fiz um sorteio de Pix de mil reais no dia que eu bati os 100 mil. Vai sair o vídeo também editado aqui, vai ser bem legal. Então, continue acompanhando. Se você chegou até aqui, já ativa todas as notificações, ativa o sininho, se inscreve no canal. E participa das lives com a gente. Vem ganhar dinheiro com a gente, vem faturar na Cotex. E quem ainda não tem o curso e o robô, que foi um dos responsáveis por eu ter chegado nessa banca de 100 mil, alavanquei muito com as taxas do robô. Vai aí, chama aí no suporte, chama lá o meu suporte, fala com a Cris e fala que você quer ganhar o curso. E o robô de graça. Beleza, galera? Tamo junto, então. E até a próxima live, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.